Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom, então o vídeo de hoje é vídeo de resenha e a resenha dessa paletinha aqui da Luizance que chama Nude eu recebi essa paletinha aqui da loja Tudo de Maquiagem que é uma loja online que só vende produtos baratinhos bom, essa paleta aqui ela tem seis sombras neutras então essas são as cores da paleta eu achei as cores muito bacanas você consegue aí fazer maquiagem pra todos os tipos de ocasiões e também gostei muito do tamanho dela porque ela é bem pequenininha, tá vendo? fininha e tudo mais então fica ótimo pra você levar a necessaire, não ocupa muito espaço então vamos lá, que eu separei de novo por tópicos igual a nossa última resenha pra poder falar direitinho o que eu achei dessa paleta então vamos lá bom, o primeiro tópico então é acabamento bom, essa paletinha aqui ela é composta, como eu disse pra vocês por seis sombras e as seis sombras delas são cintilantes, tá? então todas, não tem nenhuma opaca eu achei muito bacana porque ultimamente todos os maquiadores tem usado só sombras cintilantes é o acabamento do momento como se fosse então é muito legal próximo tópico então, pigmentação eu recebi essa paleta aqui já faz um bom tempo então já era pra eu ter feito a resenha pra vocês porém, quando eu recebo um produto eu quero testar esse produto o máximo que eu puder pra vir aqui fazer a resenha pra vocês e dar a minha opinião sincera então por que eu demorei pra trazer essa resenha? eu comecei usando essa paleta e confesso que no primeiro momento ela me desapontou um pouco, tá? eu não me apaixonei e por quê? eu fazia maquiagem com a paleta e até então, o resultado final da maquiagem parecia que eu tinha usado uma única sombra é como se todas as sombras se misturassem e virassem uma única coisa, sabe? é como se você não conseguisse ver a transição das sombras as cores que foram utilizadas é como se elas se misturassem e virassem uma coisa só porém, eu resolvi testar muito por isso que eu demorei eu demorei um mês pra vir trazer a resenha pra vocês por quê? é... o jeito de utilizar essa paleta é somente com fixador de sombras então qualquer tipo de primer, fixador até corretivo, tá? mas é importante que a sua pálpebra ela fique mais molhadinha que você não cele com nenhum tipo de pó tá? então quando você usa um fixador aí sim a paletinha funciona e aí fica boa tá? você consegue ver direitinho a transição das sombras enfim, então a princípio esse foi o meu ponto negativo mas que eu consegui dar um jeito aí na paletinha consegui usar e no final desse vídeo vai ter um mini tutorial que eu fiz com essa paleta aqui e vocês vão ver direitinho como que eu utilizo tá? terceiro e último tópico então duração bom, como eu disse pra vocês eu só utilizo essa paletinha com fixador de sombras e com fixador ela dura por 6 horas eu testei mais de uma vez e digo que 6 horas a sua maquiagem está intacta tá? tipo, perfeita parece que você acabou de fazer bom, agora então fiquem aí com o tutorial que eu fiz dessa maquiagem que eu tô agora tá? que eu fiz todinha com a paleta da Louis Ansi então confiram aí que eu fiz Se inscreva no canal Bom meus amores, então essa foi a resenha da paleta nude da Louis Ansi Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Lembrando que apesar de eu ter trazido um ponto negativo E também a solução para esse ponto negativo Eu quero dizer para vocês que essa paletinha custa apenas R$8,50 Na lojinha Tudo de Maquiagem, que é uma loja online Vou deixar o site deles aqui embaixo para vocês E também no box de informações E se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar em gostei De se inscrever no canal E de me seguir também nas redes sociais O meu Instagram é Facebook, blog, barbara bov Um beijo e até mais Tchau